Imagina você terminar esse vídeo aqui e descobrir que você tem mil reais no bolso, né? Assim de graça, sem precisar fazer nada, você simplesmente bota a mão no bolso e achou mil reais. Não é golpe, não é loteria, ok? Não é frila que eu estou te falando. Esse dinheiro é seu, esse dinheiro sempre foi seu, só que você tinha esquecido, você simplesmente descobriu que existe. Como assim, pede, esquecer dinheiro? Quem esquece dinheiro? Pode acontecer com qualquer um, literalmente qualquer um. Quase um milhão de brasileiros têm mais de mil reais a pagar e não sabem. São chamados valores a receber. O governo federal já deu esse aviso e agora está avisando mais uma vez. Corre para pegar o que é seu. O prazo está acabando, você vai dar mole. Se você não pegar, o dinheiro vai ficar para o governo. Você acha que você não tem, mas, porra, eu te garanto que a maioria aqui que está me vendo tem. Muito, muito provavelmente você tem. Eu vou explicar direitinho que dinheiro é esse, como descobrir se você tem valores para receber e como colocar a mão nessa grana que é sua, né? Vamos lá. Fala, galera, Trunks. Peter aqui. Oito bilhões e meio de reais. Visualiza, ok? Só olha, olha para isso. Oito bilhões e meio de reais. É muita grana. Esse é o total dinheiro parado no Banco Central. Dinheiro que foi esquecido lá pela galera. A galera foi deixando, abrindo conta aqui, conta aqui, que foi sobrando um centavo, foi juntando, foi valorizando, enfim. Só que isso não é dinheiro sem dono, ok? Esse dinheiro pode ser seu. Não tudo, lógico. Não só oito bilhões. Mas, bom, um bom pedaço pode ser seu e você vai poder sacar. Tudo isso está disponível para consulta e resgate no chamado Sistema de Valores a Receber ou SVR. Ah, mas eu não tenho essa grana. Se eu tivesse dinheiro perdido, eu tinha reparado, né? Vai nessa. Tudo bem que tem muita gente que tem literalmente centavos parados no Banco Central. Conhecido meu foi ver, tinha 17 centavos no SVR. Tipo, não valia a luz que ele consumiu para fazer essa consulta. Por outro lado, veja bem, galera, veja bem, presta atenção. Por outro lado, o Banco Central anunciou que existem 931.874 pessoas com mais de mil reais disponíveis para sacar. Quase um milhão de pessoas com mais de mil reais para sacar. Pô, tu acha que não pode ser uma dessas pessoas? É, quase um milhão de pessoas que pensa exatamente como você. Ah, eu não devo ter nada lá. Você quer outro incentivo? Mais de 5 milhões de pessoas têm entre 100 e mil reais para receber. Não é nada, não é nada, mas porra, já banco com churras, dependendo do valor. Na pior das hipóteses, já garante o almoço do domingo, percebe? E eu repito, presta atenção, esse dinheiro é seu. Você tem esse direito, ok? Eu não sei vocês, mas eu penso assim, porra, se é meu, ninguém casca. Pode ser 10 reais, eu vou correr atrás. Ok, 17 centavos é sacanagem, mas porra, 10 reais está valendo. Eu não estou mole com 10 reais, não, galera, está achando o quê? O editor fica me cobrando para fazer edição? Pô, eu tento negociar com ele. Aliás, o Will está muito caro. Will, vamos baixar 10 reais para esse vídeo aqui, é o mínimo, né? Por isso que a sociedade não respeita a gente. E são mais de 13 milhões de brasileiros que têm entre 10 e 100 reais parados lá, esquecidos assim de alguma conta bancária, alguma coisa. Sabe, alguma conta bancária que ficou lá, sem movimentação, sem nada. Aí esqueceu a conta bancária e ficou lá. Tu vai deixar esse dinheiro abandonado? E o curioso, galera, é que o SVR acusa que existe uma pessoa que está... Segura, segura-se agora. Essa pessoa que o SVR acusou está com 11,2 milhões de reais. Esquecidos por lá. Está sobrando, hein, cara? O maluco esqueceu 11 milhões de reais. Pior que o cara esqueceu. Eu, será que sou eu? Será que sou eu? Pô, cara, se for você que está me vendo, fala comigo. Porque você merece, cara, de verdade. E, bom, se você não quer, tem quem queira, ok? Isso é certo. Se gritar, pega lá atrás... A Câmara dos Deputados já aprovou um projeto que vai autorizar o governo federal a colocar a mão nessa grana se ninguém pegar. Se você não quer o dinheiro, ninguém... Eu estou te dando prazo. Se você não vai pegar, então agora vai ser meu. É o governo. O tempo está correndo. Tic-tac para você, ok? Se esse projeto passar por todos os trâmites, as pessoas vão ter 30 dias de prazo final para correr atrás. Então, Pedro, como é que fica? A lei entra em vigor, dá mais 30 dias, não resgatou? O dinheiro passa a ser do governo. É seu, vai para o governo, ok? A grana é incorporada ao Tesouro Nacional. E, galera, não vai ser por falta de aviso. Tem anos que o Banco Central disponibilizou isso, saiu nos jornais, saiu num monte de lugar. Se você até hoje não correu atrás, fica ligado. É no mínimo bom você ficar ligado. Ok, Pedro, me convenceu. Onde que eu consigo consultar isso? Agora fique esperto. Só existe um lugar para consultar isso. Atenção para golpe! Você não vai receber e-mail sobre isso. Você não vai receber zap, você não vai receber por SMS. Então, não clique em link que te enviarem. Ok? Sério, tem malandro tentando dar golpe em cima disso. Cara, fique esperto, é BR. Você tem que ficar mais esperto que o resto do planeta Terra. Você não precisa pagar nada para receber esse dinheiro, é zero. Você não tem que entrar com número de cartão de crédito em lugar nenhum. Pelo amor de Deus, não faz isso, cara. O que você precisa fazer é ir direto no site valorareceber.bcb.gov.br. Botou aqui embaixo, editor? Não estou nem te passando o link, né? Estou só dizendo para você digitar isso aí e ir lá, né? valorareceber.bcb.gov.br. Está aqui, ó. Então digita direitinho para você não cair em furado, ok? Para usar é muito simples, cara. É só clicar no botão consultar valores e receber. O sistema vai te pedir só duas informações. CPF e data de nascimento. Eu botei meu CPF lá, botei minha data de nascimento lá. O sistema ainda falou assim, caramba, isso tudo de data de nascimento? Só isso. E o mais difícil é acertar aquelas letrinhas que aparecem lá para chegar para chegar. Rapaz, aquilo me deu dor de cabeça, de verdade. Escreve o que eu estou te falando, vai te irritar. Eu coloquei, sem brincadeira, umas 15 vezes. Errado, 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 errado. Aí eu mandava ouvir. Bota para ouvir. Aí eu repetia. Não dava. Então, tenta passar por isso, ok? E você pode fazer essa consulta para aquele parente seu que não sabe usar a internet, até para aquela pessoa que já faleceu. Perdeu um parente? Você é um herdeiro legal? Vai que teu parente tinha uma grande esquecida lá. Percebe isso? Tu pode ser herdeiro do teu tio, da tua tia, sei lá, cara. O cara está lá, está com o dinheiro parado, porra. Descobriu que tem grana para receber? O resgate também é simples, sem burocracia. É só você fornecer uma chave Pix para recebimento. Não tem chave Pix ainda? Aí tu me complica, pô. Ano de 2024, tu não fez uma chave Pix ainda? Não tem problema. Você pode começar o processo de criar tua chave Pix pelo próprio sistema, ou pode até no seu banco mesmo, criar e voltar depois para resgatar. Só fica atento. É como eu falei, o tempo está correndo, cara. E tu é preguiçoso, não é? Acertei? Acertei? Porque eu sou um pouquinho. Então cuidado, rapaz. E se você for herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal, o processo é um pouquinho mais complicado, cara. Mas também não é nada assustador, só um pouquinho. Vai atrás porque esse dinheiro é seu por direito. E vai lembrar que o SVR também vale para pessoas jurídicas. Lembra aquela empresa que tu abriu lá atrás, há muito tempo atrás? Pode ser que você tenha grana parada no nome da empresa. Então o sistema permite consulta por CNPJ também. Inclusive o Banco Central já avisou que tem uma empresa, uma empresa, que está com mais de 30 milhões de reais parados por lá, cara. Onde estão esses caras, cara? Será que é sua essa empresa? Será que você se esqueceu? Resgata essa grana, cara. Marca um médico de cabeça aí. Pô, fica a dica, né? Esse vídeo foi curto porque você tem uma missão agora. Ir lá em valorareceber.bcb.gov.br e dá uma conferida. É muito rápido isso. Coloca na tela de novo. Editor, pô, vai trabalhar, corre lá. Corre lá você. Depois volta aqui e comenta se tinha alguma coisa lá, né, pô? Se você vai dar um churro, me chama também, né? Como é que foi isso? O que você fez com a grana que você tinha lá? Eu já consultei. Eu tinha uma graninha lá, cara. Não era tanto assim, mas era uma graninha. Fiquei feliz. Eu falo pra você, eu não te perdi isso nem 10. 10 prata, quase 10 prata é minha. 17 centavos eu penso. 10 prata eu não penso não, vou atrás. Se você vai lá, comenta aqui embaixo. Se você foi também, comenta quanto você tinha. Estou curioso. Não sai daqui sem a sua inscrição, porque é importante mais a gente sempre conversar sobre você, sobre dinheiro, cara. Sobre a tua trajetória, que eu sempre dando dicas de como você ganha dinheiro na internet. E sempre dando dicas também do que você pode fazer pra colocar dinheiro no teu bolso. Então, se inscreve, ativa o sininho e vamos juntos nessa trajetória que eu tô desde 98 botando dinheiro no meu bolso com a internet. Valeu, galera! Fui! Tchau!